Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia em tricô, com duas cores, tá? Eu peguei aqui uma lãzinha grossa, bem grossa, e uma lãzinha bem fina. Cadê a pontinha dela? Eu acho que é essa. Ou essa daqui. Olha só a diferença. Eu vou fazer o ponto fantasia com esses fios aqui, tá? Trabalhando separadamente, ok? Então, primeiramente, eu vou começar com a mais grossa, fazendo um múltiplo de dois. Então, aqui tem dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis e dezoito, tá? Então, aqui eu vou fazer. Então, primeiramente, o pontinho de borda, tá? É só tirar aqui sem fazer. Então, aqui eu vou dar uma laçada por baixo, tá? Tem a laçada por cima, que é de trás para frente, só que eu vou fazer de baixo para cima. Vou pegar dois pontos juntos, tá? E tem a laçada assim, tá? Só que eu vou fazer o contrário, eu vou fazer assim, tá? Então, é de baixo para cima, igualzinho a laçada. Aqui, eu puxo, tá? E derrubo os dois pontinhos. Então, de baixo para cima. Pego dois pontinhos, de baixo para cima. E solto aqui. De baixo para cima, pego dois pontinhos, de baixo para cima. E aqui, eu puxo o pontinho. E solto, tá? De baixo para cima. Aqui, de baixo para cima. Mesma coisa, tá? Essa agulha é meio escorregadia. Aqui, ó. Tá? E solto. De baixo para cima. E solto aqui. Fazendo a mesma coisa. Tá? De baixo para cima. De baixo para cima. De baixo para cima. Aí, eu pego mais dois pontos. E aqui, o último ponto de borda. Tá? Agora, eu vou voltar. Então, esse primeiro ponto, eu não faço. Tá? Então, agora, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu pego dois pontos aqui. Tá? Ó. De baixo para cima. Pego dois pontos. Se faça a mesma coisa. De baixo para cima. De baixo para cima. Ela vai automaticamente, né? Fazendo sozinho. Tá? Ó. O dedinho já vai, né? Você acostuma? O dedo já vai sozinho. Só que quase é como a minha agulha escorrega demais. Então, eu vou ter que pegar aqui e passar os dois pontinhos. Eu não posso deixar de passar os dois pontos, tá? De baixo para cima. Aqui, ó. Os dois pontos juntos. Tá? E o último ponto é o ponto de borda. Ok? Agora, eu vou amarrar o meu fio. Tá? Esse fiozinho aqui. Está fugindo. Aí, ó. Essa ponta mesmo. Aqui, para facilitar, é só dar um nozinho. Né? Um nozinho aqui, para não sair do lugar. E vou repetir a mesma coisa. Tá? Então, o primeiro ponto é de borda. Eu não faço. Tá? Eu faço, ó. De baixo para cima. Se for desse lado de cá, se estiver assim, ó. Você vai fazer a laçada ao contrário, né? Acho que é o contrário. Você vai ter que fazer a laçada assim, tá? Aí, vai pegar os dois pontos aqui. Ao invés de você fazer assim, você vai fazer ao contrário. Então, a laçada, os dois pontos juntos e a laçada. Eu acho que a laçada tá certo, né? Deixa eu ver aqui. Ó. A laçada aqui. Então, quer dizer, é assim mesmo. Dessa forma. Tá? O que eu tava fazendo de outro jeito. Aí, quando vai fazer desse jeito, você perde, né? Assim. A laçada. Assim demora mais para fazer. Eu acho. Laçada. É que você tem que usar. Você perde tempo fazendo laçada e tal, né? Aí, já ia dar. Fazer a laçada ali. Ao contrário. Isso eu já não fiz, né? Aqui. E aqui é o último ponto. Tá? Agora, pra voltar, a mesma coisa. Esse ponto de borda, eu retiro. Tá? Faço a laçada. Pego dois juntos. A laçada, ó. Assim. Tá? Então, a laçada assim, né? É para frente, depois para trás. E aqui é de trás para frente. De frente, para trás. De trás para frente. De frente para trás. E de trás para frente. Então, é só continuar fazendo aqui, assim, tá? Olha só. Para frente. E para trás. E para trás. E para trás. para frente e e aqui o pontinho eu passo esse aqui junto e aqui escapou tá e aqui o último ponto de borda eu faço assim também tá e olha só ele vai ficando assim Ah tá bom eu tenho uma amostra aqui já pronta é a que eu fiz com linha com essa linha aqui reciclado essa daqui também é a mesma tá igual são iguais só que essa da uma grossura é mais grossa e mais fina e tá só que é bem grosseira parecendo barbante mesmo aí o ponto fica assim olha só que bonito que fica eu acho assim para vocês verem ficar mais pertinho Ah tá olha só e assim o ponto Ah tá então você pode estar usando linha lã grossa e fina junto que vai ficar bem legal tá e aqui eu vou deixar o avesso e a peça fica assim com essas coisinhas brancas aqui aparecendo tá Oi e aqui o direito Ok então olha só como ficou ficou bem bonito né então é isso se vocês gostaram deixe mais joinha e até a próxima obrigada beijos tchau E aí E aí E aí